Ó, foi adiada mais uma vez a definição do edital, eu não acredito, de concessão do projeto de Parque Marina Benamar Norte, é verdade. Divergências no processo apontadas pela relatora foram identificadas. São dez pontos que estão pegando ali, sabe? Um dos conselheiros, então, pediu um tempo para retomar a discussão. E quando que isso volta, Polito? Na quinta-feira. Depois de amanhã volta a discussão, aí sim, se define como é que vai ser o processo regularizado. O prefeito acompanhou essa audiência, esse encontro. O secretário de mobilidade, Michel Mitman, também acompanhou. Os dois estavam esperançosos, mas aí jogaram um balde de água fria. Vamos ver. A maioria dos conselheiros ficou satisfeita com os esclarecimentos do prefeito Jean Loureiro sobre os 13 pontos indicados como irregulares no edital. O TCE apontou que faltava, por exemplo, uma planilha econômico-financeira de custos, despesas e lucro da Marina Benamar. O prefeito explicou que a planilha só poderá ser feita a partir do momento em que a empresa vencedora fizer o projeto executivo da Marina. Sobre a falta de uma análise de impactos de vizinhança, Jean Loureiro também esclareceu que a prefeitura só pode determinar o projeto ideal quando houver o projeto executivo. E sobre a falta de capacidade técnica da empresa vencedora do edital, o prefeito afirmou que foi a construtora JL de Curitiba a responsável pela Marina de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e defendeu a importância do projeto em Florianópolis. É uma sinalização para o mercado no momento que a nossa cidade, o nosso estado, mais precisa uma retomada da economia necessária em função da crise da pandemia. Os conselheiros do Tribunal de Contas iriam votar se o edital do projeto Marina Beira Mar estava válido ou não. Vários defenderam que, apesar da complexidade do projeto e de todo o transtorno que poderia causar durante a construção, é uma necessidade, porque a falta de uma marina trava o desenvolvimento do turismo na capital do estado. Mas, para o conselheiro José Ney Ascari, ainda ficaram dúvidas sobre o impacto ambiental que o projeto pode trazer. O conselheiro do Tribunal de Contas perguntou ao prefeito Jean Loureiro sobre os possíveis problemas ambientais que podem vir a ocorrer aqui na futura marina de Florianópolis. O prefeito respondeu dizendo que, em todas as marinas pesquisadas ao redor do mundo, os indicadores ambientais até melhoraram. Mas, mesmo com esse argumento, o conselheiro pediu vistas ao processo para dar o seu voto definitivo só na quinta-feira. Florianópolis faz tantas exigências que está quase impraticável convencer empresários a participarem de processos licitatórios, mas, principalmente, de grandes investimentos nessa cidade. Para a Associação Náutica Brasileira, a Catimar, existe uma grande expectativa em ver uma marina funcionando na beira-mar norte. Estamos ansiosos, esperançosos para que tenhamos mais atividades náuticas em Florianópolis e, consequentemente, mais emprego e renda.